...tutorial aqui no canal e eu já sei que você está falando, meu, que fundo de tela da hora. Eu vou deixar o link para a minha pasta no Pinterest com vários wallpapers para você baixar, tá bom? E o que você vai aprender nesse vídeo? Vai aprender como usar a ferramenta cortar no InShot. É por isso que você está aqui, porque você viu o título, quer aprender como usar a ferramenta? Vamos lá então. Detalhe importante, eu já tenho um vídeo aqui no canal no qual eu ensino todas as ferramentas do InShot, tá? E tenho um segundo vídeo ensinando a colocar legenda no InShot e um terceiro vídeo ensinando a usar a ferramenta Transição, que é novidade no InShot, pelo menos para o Android. Vamos lá, vou abrir o InShot e vamos aprender como usar a ferramenta Parar, que é a ferramenta no qual você faz vários cortes. Você tem um vídeo aí de um minuto, você quer cortar em várias partes, vamos aprender agora, tá bom? Venho aqui, vou pegar um vídeo bacana da blogueira aqui, da Bruna Malheiros, que eu sei que você gosta, que você quer fazer os challenges, não é? Então, por isso que você está aqui, para aprender a editar. Então, ó, tenho aqui o vídeo, meu vídeo todo, meu vídeo bruto aqui na minha linha do tempo, na timeline, tá? Para quem gosta de falar inglês. Quando eu clico aqui sobre o vídeo, ele já abre algumas ferramentas para mim. Aparar, rapidez, girar, flip e cópia, tá? A flip, o vídeo é sobre a ferramenta Aparar, mas eu vou falar do flip, tá? Quando você quer virar o vídeo, simples assim. Quer girar o vídeo? Simples assim. E quando eu clico em rapidez, eu consigo reduzir a velocidade, fazer um slow motion ou acelerar o vídeo, colocar um speed, tá bom? Então, cliquei aqui no vídeo de novo, não apliquei o efeito. E aqui no cópia, eu vou tirar uma cópia desse vídeo. Então, ó, já entrou para aprender uma função, já aprendeu quatro. Fora a função Aparar, que agora você clica no seu vídeo, tá bom? Outro detalhe importante. Aqui em questão, na minha linha do tempo, na minha timeline, eu tenho só esse vídeo aqui da Bruna Malheiros. Eu clico nele, eu vou editar esse vídeo. Então, cliquei nele, vou agora em Aparar e eu começo a fazer os meus cortes. Primeira ferramenta, dentro do botãozinho Aparar, é a ferramenta de tu cujo nome Aparar. Depois eu tenho a ferramentinha Cortar e a Dividir. Em Aparar, o que eu faço? Eu vou aparar as extremidades. Então, eu seleciono a parte que eu quero e as extremidades vão embora. Tchau, extremidades. Tanto esquerda quanto direita vai para o lixo. Então, eu vejo. Ah, sabe quando você vai começar um vídeo e você erra? Então, você vai, errou no início e o finalzinho, às vezes você termina o vídeo, mas fala alguma besteira. E aí você vem e finaliza aqui, Aparando, o finalzinho do vídeo. Sabe quando você vai desligar a câmera e saiu lá você filmando você no vídeo? É isso. Então, eu selecionei a parte que eu quero, eu clico aqui no check para confirmar, tá bom? Aqui, onde você está vendo a bolinha, tá vendo? Então, é só alegria. Porém, eu tenho a ferramenta Cortar. O que ela faz? Ela corta as extremidades. Então, eu quero pegar apenas início e fim. O que está aqui no meio vai para o lixo. Tchau. Então, pega início e fim. É isso que eu quero? Clico aqui no check. Ah, mas aqui, dentro da minha visão, eu já sei que eu vou ficar com um trecho de vídeo e outro trecho. Eu vou ficar com dois vídeos agora na minha linha do tempo, tá? Então, seleciono o que eu quero, clico aqui, dou um check e confirmo, tá bom? E vamos para a ferramenta dividir, que é o que você mais usa quando faz edição de vídeo. Você pega um vídeo, divide várias partes, ainda mais o vídeo bruto, e vai dando ritmo para o seu vídeo, tá bom? Então, eu quero aqui cortar o meu vídeo em 13, vai em 15 segundos, 15, 16, que seja, cliquei em dividir. Eu vou, quero pegar, dividir meu vídeo agora nos 29, 30 segundos, clico aqui, multidivisões. Quando eu clico aqui em multidivisões, eu estou fazendo várias divisões aqui na minha ferramenta, no meu trecho de vídeo que eu quero trabalhar. Vou aqui em 40, multidivisões, vou aqui para o finalzinho, pego aqui, agulha. O nome técnico dessa ferramentinha aqui é agulha, tá? Multidivisões. Porém, tem um probleminha no enxote. Aqui eu já fiz o quê? Tenho um, dois, três, quatro, cinco trechos do meu vídeo. Então, eu dividi em cinco videozinhos, né? O vídeo eu dividi em cinco partes. Porém, às vezes eu quero fazer um, ainda mais para quem quer fazer challenging de maquiagem, às vezes eu tenho que fazer um corte muito, muito, muito curtinho. Às vezes eu tenho que pegar esse meu vídeo e dividir um corte com menos de um segundo, né? Eu já não consigo fazer isso no enxote. Quando o meu corte é menor que um segundo, ele aparece aqui, ó. O vídeo está muito curto, menos de um segundo. Então, tem que ser mais de um segundo para eu conseguir fazer um corte. Muitas vezes, se você vai fazer um challenge, por exemplo, você já não consegue na ferramenta enxote, tá? Porém, para uns cortes maiores, sem problema nenhum. Então, eu dividi o meu vídeo aqui nessas partes e eu clico aqui no check. Ah, quero zerar tudo, eu clico aqui nessa ferramentinha voltar, tá bom? Para tirar essas marcações que eu fiz. Porém, é isso que eu quero. Clico aqui no check e agora eu tenho na minha timeline, na minha linha do tempo, diversos trechinhos do vídeo. E aí, quando eu clico, ele mostra aqui para mim, nessa outra ferramenta aqui da timeline, os trechos que eu tenho, e eu posso clicar aqui no trecho e trazer para frente, para trás, para o meio, pegar o início e trazer para o final e vice-versa. E aí, eu vou dando ritmo para a minha edição, tá bom? E, a princípio, é isso. Viu como é simples? Faz o seguinte, gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Diz aqui nos comentários, tá bom? E deixa o seu like no vídeo para ajudar aí no algoritmo, para mais pessoas que estão procurando sobre esse assunto encontrarem. E eu conto que você se inscreva no canal, para a gente seguir essa jornada aí com várias dicas sacadas, tantos de tutoriais, tutoriais sobre aplicativos, sobre devaneios da vida, sobre alguma sacada bacana aí, que eu, enfim, descobri, tá bom? Dá uma olhada também aqui na descrição, que tem o link para os outros vídeos sobre InShot, tem também o link sobre o aplicativo KineMaster, que é um aplicativo muito bom para edição de vídeo no celular, para edição de vídeo profissional, no qual você faz cortes bem mais precisos, no qual você trabalha com, na linha do tempo, que é essa linhazinha aqui, eu consigo colocar várias camadas, tanto de vídeo, tanto de texto, tanto de áudio, e eu consigo trabalhar com aquele fundo verde, o chroma key, é um aplicativo muito bom para quem quer fazer uma edição mais profissional, para quem quer fazer edição tanto para o canal do YouTube, de forma profissional, ou para o seu negócio, né? Então, fica a dica. Tem aqui os vídeos, o link dos vídeos na descrição. apoia a gente aí, seguindo as redes sociais, se inscrevendo no canal, dando like, compartilhando com quem precisa, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Fui.